E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo, vamos começar agora, é, vamos aqui, tô no celular da minha mãe galera, vamos aqui no reader.io Mais um vídeo de reader.io aqui pra vocês, eu acabei de instalar, agora deixa eu entrar aqui Peraí, já volto galera, voltamos galera, e aqui mais um vídeo pra série de pontos Pronto, consegui Agora vamos esperar aqui carregar Olha, escolheu o nome Esse, um salve galera pra Jobert, pra Natan, pros meninos Vocês começaram esse jogo Vai Aqui Continuando aí galera, já botei o meu nome Tá carregando Ó, esse nome já existe Tem que colocar um nome que não existe Ainda no jogo Pronto galera Peraí, vamos Aí, continuar Vamos entrar aqui no jogo Agora temos que esperar aqui E Quando for começar o jogo Eu Já volto Galera Galera, esse joguinho aí é reader.io Ele consiste em Um esconde-esconde Que eu tô vendo aqui Bom, só vendo aqui o jogo Porque o jogo já começou Tá em 22 aí E tem dois caras escondidos O jogo Tempo esgotado Acho que deu uma bugada aí Bom, agora Eu vou Parpar dessa Vamos ver Eu estou preso Ah, só essa Caixinha aqui Eu vou Vou ver se eu Aqui Ah, por isso que tava bugando Galera Eu tô aqui no jogo Outra vez Eu sou essa caixinha preta aqui Eles estão tentando me achar Ó, tem alguns caras aqui Tem uns caras aqui Peraí Deixa eu Tô travada aí No lugar Tá vendo as técnicas de jogo Ó, eu sei Tem dois caras Aqui em cima E aqui é o tempo E aí Não sei Vou ver Vou ver Um galera eu vou avisando que o próximo vídeo vai ser o vlog e o meu abrigo bugou 9 o abrigo bugou facecam webcam oi travou a minha nossa a volta e me mexe aqui no jogo alguma coisa bugou a não é não é não é não é não é Vamos ver Ele não Ele tá travado ali Acho que ele bugou, galera Hum Hum Estamos sobre Estamos aqui Eu sumi Mas olha aqui Eu acho que ele me achou Ele me achou Mas a minha equipe venceu Vamos ver E vai começar Agora esse foi o vídeo E vamos Pausar o vídeo por aqui